Vem pelo comando, inverte na ponta esquerda, bola longa pra João Paulo, domina, vai cruzar, centra a bola na boca do gol, Eduardo da Silva testou, guardou! Tem bola na rede, vamos comemorar! Gol! Flamengo do Flamengo! É o bem que dão, queridão, isso é Flamengo! Flamengo do Eduardo da Silva, escolha o cruzamento que vem da Silva! João Paulo Maldon, ele desviou do governo Magrão, botou na rede o Miama Rei, chora! Miama Rei de montão no primeiro do Mengão! Flamengo do Mengão, queridão, é Flamengo, é queridaço, Eduardo da Silva, pela primeira vez, bota a bola na rede com a camisa do Flamengo, o primeiro gol dele pelo Mengão, 39 minutos, 39, etapa complementar, faltou do seis para acabar, Eduardo da Silva, esse é o homem, Eduardo da Silva fortalece a massa, rala, 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 esporte! Baratubum, baratubum é do Mengão, o coro, o coro é do maraca e o placar de Flamengo! Flamengo, Mengão, queridão, vai bem, obrigado, Flamengo! Esporte zero! Vamos!